...alcançaram os primeiros lugares de execução e vendas, atingindo todas as idades. A banda que marcou época, Doutor Silvana e companhia! Amen! Saudade, irmão, saudade. Bem-vindo, bem-vindo, saudade. Oi, meu dia. Nio Iguaçu, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram três e meia, o tá madrugada e sua mãe a esperava no portão. Logo o pitão bate-boca, a mãe já gritando, tava quase louca e exigiu em altos perros alguma explicação. Eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da uncero extra, trabalhei como patrão. Eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da uncero extra, trabalhei como patrão. O barulho acordou toda a vizinhança, tinha gente xingando, jurando vingança, reclamando dessa cena de novela. E a galera assistindo a tudo, tá sacada, não resistiu e aderiu a parada, defendendo em coro a pobre donzela. Ela foi da mamãe, eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da uncero extra, trabalhei como patrão. Vai, Cícero! Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, fui da mamãe, fui da mamãe, fui da uncero extra, trabalhei como patrão. De repente surge cena, quem? Uma joaninha, tocando a sirene e a sapo em fininha. Perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia, naquelas alturas dele. Eu dormia, pra fora se ouvia, só a voz da multidão, ela foi da mamãe. Todo mundo aí, valeu! Foi da mamãe. Isso aí, vamos lá, todo mundo junto, todo mundo junto. Vamos dar mais alto aí. Todo mundo aí, gritando agora, gritando. Perrando, grita, grita. Você da counts, levante. A Alpha Alpha trabalhou por um patrão. Sim, você não é certo, Wagner! Alex! Ela vai cuidar, mamãe! É, doutor Silvana! Boa!